Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou divulgar a pesquisa Ibope realizada agora entre os dias 22 e 24 de setembro. Muita gente não quer acreditar, mas o Haddad já está com 21%. O Haddad está em crescimento contínuo. Bolsonaro permaneceu com os mesmos eleitores, está com 27%. Ciro Gomes 12%, Alckmin 8%, Marina 6%. Olha o gráfico aqui pessoal, olha o gráfico do PT crescendo de 8 para 19, para 22 e aí permaneceu com 21%. Já o Bolsonaro começou com 20, depois da facada subiu para 22, aumentou um pouquinho para 26, 28 e agora permanece com 27%. Tem gente aí, tem alguns youtubers que estão desacreditando essa pesquisa. Dizem que é fraude, não sei o que, mas aqui a pesquisa está registrada no TSE. Não tem muito o que discutir, é Ibope, Ibope é confiável, não é qualquer pesquisa, né? Que tem muitas pesquisas por aí que não é confiável. Inclusive uma pessoa até fez uma pesquisa no Facebook, uma pesquisa com os eleitores no Facebook. E aí foi massacrante, realmente, o Bolsonaro ficou com quase 90%. Mas aí, essas pesquisas não são coisas que devem ser tomadas como base. Porque a pesquisa de verdade, ela faz uma metodologia diferente, ela pega diversos tipos de eleitores diferentes, ela não foca somente em uma plataforma. E aqui, pessoal, para finalizar, vamos aqui para o segundo turno. Muita gente também não acredita que o Bolsonaro continua com 44% de rejeição. Apesar da facada, o pessoal ainda continua rejeitando ele. Não fez diferença nenhuma o Haddad com 27% de rejeição. E aí o segundo turno, pessoal, olha só a surpresa, olha só a surpresa do segundo turno. O Haddad já passou o Jair Bolsonaro no segundo turno. Com a diferença de 4%, ele agora está com 42% e o Jair Bolsonaro 38%. Ele já havia passado o Jair Bolsonaro no dia 24 do 9 e agora dia 26 do 9 permanece aí em primeiro lugar no segundo turno. Então quer dizer que aí o PT provavelmente vai se reeleger se ele manter essa meta aí de pontuação aí no segundo turno, que é o que importa nas eleições. Porque o que acontece é a rejeição do Bolsonaro. Se ele não tivesse tanta rejeição, ele poderia ganhar no segundo turno. Mas como ele tem 44% de rejeição, o que acontece é que os outros eleitores, o eleitor do Alckmin, da Marina, do Ciro, acaba votando no Haddad. E aí acaba que o Haddad pode vencer o segundo turno. Então pessoal, essa é a notícia de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo com mais novidades.